É importante, foi muito importante, porque essa jornada também é uma feita categoria, essa jornada de 3 horas e 30, mais 30 de refeição. A questão do TIC também, houve um reajuste de mais ou menos uns 3 reais, 3,50. Então, eu penso que nós avançamos bastante. Por isso que nós estamos propondo a questão da suspensão da greve, que estava programada para partir da meia-noite de hoje. Nós vamos voltar na quarta-feira para discutir, evidentemente, que acredito, com a participação, com a colaboração do presidente da Câmara, a gente está avançando e espero que essa greve que nós vamos suspender a partir da meia-noite, eu acredito que nós vamos avançar e com certeza a categoria vai ficar extremamente satisfeita, porque essa conquista da redução da jornada de trabalho foi muito importante para ela. Primeiro, avançamos a pedido das duas partes, patronal e sindicato. Nós caminhamos na direção da construção de um acordo imediato para a suspensão da greve, avançamos na discussão dos pontos de divergência, houveram grandes avanços que permitirá hoje suspender a greve e praticamente encerrar as mesmas, imediato para a vice-presidente. Mas eu fui procurado pelas duas partes, pedi que se informasse o prefeito e assim a greve não ocorrerá amanhã. Eles vão tomar as medidas nas suas garagens. Muito obrigado, boa noite, gente. Tem o tempo para contar a secção. O tempo para contar a secção.